Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a localização de 100% de todos os colecionáveis em Covil de Bileman É assim galera, eu já apanhei eles e a gravação não ficou boa, por isso eu vou mostrar só a localização Um vai estar aqui, são três E atenção que se vocês quiserem das outras localizações, peçam que eu coloco o vídeo na descrição pra vocês Vejam se está lá, se não estiver é só pedir que eu coloco, beleza? Porque eu estou fazendo de todas as localizações nesse mapa e nos outros, ou seja, o mapa que eu quero dizer são os planetas Então, vamos continuar por aqui, está vendo que eu já enfrentei esses caras Infelizmente eu fiz esse aqui, mas a gravação não ficou boa, eu perdi e por isso eu estou mostrando só a localização Visto que esse jogo ele faz save automático E agora esse foi o segundo, e o terceiro galera vai ser uma daquelas plantas que a gente tem Que vai ter mais sementes, que vai estar aqui, está vendo? Aqui no chão destruído Então é isso galera, eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir likes e comentários, até o próximo vídeo Um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui! Um abraço, valeu, falou, eu quero agradecer a vocês E aí Obrigado.